Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o book haul de hoje, na verdade, vai ser um book haul de viagens literárias. Eu estive em Patinga, para o 12º Salão do Livro do Vale do Aço, e estive em Toflotone para participar de eventos, inclusive lancei meu livro na Academia de Letras de Lá. E aí a gente volta como de viagem? Com as bolsas cheias de pacotes. E aí, vou mostrando aqui, mais ou menos, rapidamente, um pouquinho de cada coisa, e vou explicando, e vou deixar sempre a descrição aqui no clima do vídeo. Isso aqui que é o encarte que teve do 12º Salão do Livro, em outra casa cheia de papel. Lá estava tendo, gente, uma exposição da Tina Descolada, que é um projeto de exposição e de fotos de brinquedos inclusivos. Bacana pra caramba, a gente vê, tinha barbes brincadas de roda, com perna mecânica, não sei o quê, toda uma questão da acessibilidade. Muito bacana o projeto, eu vou deixar na descrição aqui. Eu vou tentar colocar mais ou menos na ordem que eu comprei, tem muita cartão de visita de panfleto aqui também, que a gente volta cheio de panfleto, ó. É, primeira palveira que eu comprei. Gente, custou 5 reais. Mas como que não compra uma palveira dessa? É coisa de lápis, eu uso lápis, tá, gente? Eu não uso lapiseira. Com livrinho de EVA. Comprei também. Ai, caiu. Comprei também essa miniatura de... Gente, eu sou louca de miniatura, já falei isso pra vocês. É uma miniatura de jornal, chama Vossa Senhoria. Aqui, ó. Pra dar pra mostrar. E aí, ele tem números e tem notícia. Eu ainda não parei pra ler notícia dele aqui, não. Mas ele tem até o site deles, o pessoal lá que faz de novo uma editora. E eu achei bem legal e não resisti porque era miniatura. Tem também esse produto aqui, gente. Ela não conta até uma bobeirinha, mas é uma bobeirinha tão legal. República Federativa do Livro. Passaporte da leitura. Custou, se não me engano, 5 reais. Aí tem a opção aqui de pegar o tópico, eu achei muito legal. Listar os livros que já leu. Eu não costumo, não vou usar essa aqui, essa parte, porque possivelmente eu já tenho o meu controle. Então, eu não devo usar aqui. Tem espaço pra anotações e tem... Tem algumas dicas de leitura, alguns hábitos, algumas coisas que atrasem. Bem legal. Achei uma coisa bem diferente, assim. Às vezes é uma coisa que a gente quer trazer de presente pra alguém na feira, né? E tem os marcadores que eu comprei, gente. Tinha uma lojinha lá, que tinha vários artesãos. Tinha, se não me engano, associações de catadores de lixo e tal. E aí eu comprei esse bloquinho aqui. Eu fiz a feira, tá? Na verdade, é esse. Que é só um bloquinho de anotação, vou deixar do lado da minha cama, porque ele é bonitinho. Esse marcador aqui, que eu achei feito pra alguma associação de catadores, que é de juta. E tem as folhinhas, que eu achei bem legal. E esse daqui, que é reciclável, gente. Olha que legal. Tá mostrando. Ele é... Ele é bom, assim, pra usar em livro que a gente fica definitivo, né? Mas vamos ver aqui, ó. Olha como que fica. Aqui mostrando. E esse daqui, gente, é de... É... Cápsulas. Cápsula de... Deixa eu guardar esse daqui. Cápsula de café. Daquelas máquinas de café, né? Eu achei bem legal a capacidade de usar uma coisa que é pro lixo e uma coisa bonita e útil, né? E teve esse daqui também. Ah, acabei de tentar achar outra coisa. Tem que pegar lá. É... Esse daqui, gente, que... Sabe aquelas livros que eu olhei que ficaram super na moda na época? Pois é. E esse aqui agora é de moda. Eu fiquei doida quando eu vi isso aqui. E tinha esse, tinha um de... Mensagens bíblicas e tinha alguns outros também. Só que quando eu comprei esse aqui, no instante que eu comprei, só tinha esse de mensagem bíblica. Aí eu comprei os três iguais. Que é um pra mim, um pra Duda e um pra Duda de presente. E lá fora depois tinha os outros. Sabe quanto custou esse aqui? Sério. Eu, na hora que eu vi, eu não acreditei. Três por dez. Um era cinco, três por dez. Eu falei, putz, como que não compra, gente? Agora, peraí que tem outro negócio que eu tenho que pegar ali rapidinho. Voltei. E teve esse aqui também, gente, vai nem caber no vídeo direito, ó. Olha eu aqui. Gente, é o livro gigantão que eles chamam de colorir. Porque eu comprei o do Pequeno Príncipe, pro Arthur. O da Frozen, pra Duda. E o dos animais, pro Steve. E todos eles têm joguinhos aqui atrás diferentes. E ainda é de colorir. É livrão de colorir, né? Como eu disse. Nossa, não é nem cabelo. O do Pequeno Príncipe tem a historinha. E a questão de colorir. O outro... Ai, meu Deus, tá amassando tudo aqui. Esse daqui ainda tem exercício, olha. Das crianças passarem. Como os meninos estão alfabetizando, eu achei bem legal que tem as letrinhas. E o nome, assim. Enfim, super didático. E esse daqui, gente, é o outro também que... É da mesma editora desse daqui. E custou apenas 5 reais cada um. Ou seja... Eu tô que conto o preço dos presentes, né? Mas, enfim, quem vai ganhar... O importante é que eu comprei lá em Patinga. Eu achei que em Valadares até capaz de achar umas coisas dessas. Mas eu acho que a emoção de falar assim, comprou uma feira em Patinga é mais legal. Porque foi na feira, voltei de ônibus, fazendo mó mico na feira, cheio de sacola com isso aqui. E pra não falar que eu não comprei um livro na feira de livro, porque no final das contas aqui foi só budiganga, eu comprei um livro infantil. Só que não é um livro qualquer. É o livro da Raquel Vieira. Gente, eu conheci a Raquel lá. Ela tem um projeto muito legal, a Flor da Manga. Ela é contadora de história. O livro tá simplesmente... Ele é capa dura. Está simplesmente... Ah, tem autógrafo lá. Simplesmente lindo, lindo, lindo por dentro. E todas as ilustrações, na verdade, são obras de arte. Tinha o menino que pintou... Acho que é menino mesmo. Deve ser esse André Vieira aqui. Ele... Algumas obras estavam lá, assim. Coisa mais linda do mundo. Então, assim que eu leio... Que eu realmente vou ler. Apesar de ser infantil, a história me deixou super curiosa. E vou fazer a resenha dele aqui pra contar mais detalhes do projeto e falar um pouco mais sobre ela. No mais, essas são as compras de Ipatinga. Agora vamos pra compras de Telflotone. Em Telflotone, a gente teve uma mistura de compras e recebidos. Eu ganhei aqui a caneca da Academia de Letras de Telflotone, que eles fizeram 15 anos. E aí, quando eles fizeram 15 anos, teve a caneca e eles me deram lá de presente. De livro, eu trouxe... Vamos começar por esse aqui. Da Magali Barroso. Ao verdadeiro dono. É um livro de contos, poesias. Eu ainda não entendi muito bem como que é. Se é crônica. Tem uns textos. São alguns... Cada página praticamente é um conteúdo. O meu tio Jair leu e falou que foi o melhor livro que ele leu no passado. Então, assim, eu já fiquei super curiosa. Eu a conheci. Ela estava em autógrafo. Na sexta-feira, a gente teve a sala de leitura. Tem até posto no blog comentando com ela e uma outra escritora que tem um projeto super legal sobre a pesquisa dos alemães, o Valerão Curi. Vale a pena conferir também. E depois, quando eu fizer a resenha, eu comento mais sobre o livro dela. Trouxe também livros do Salvador Aújo, que era o meu amigo virtual até então. E agora a gente se conheceu pessoalmente. O Salvador Aújo, ele tem um material muito legal. Esse daqui eu estou mais curiosa para ler ainda, porque... Ó, todos eles estão com o dedo de cartão, gente. Porque são essas. Esse daqui eu gostei muito do título, porque... Pelo menos o título me faz pensar em alta ajuda e eu gosto muito de alta ajuda. Mas eu ainda não sei exatamente do que se trata, mas a felicidade se faz de coisas possíveis. E esse daqui, que eu estou muito curiosa, que é a história de um reino distante, que olha que incrível, gente. A minha tia falou que é fantástico. É uma história toda escrita em cordel. Conseguem pensar na riqueza de material que nós temos aqui? Pois é. Quando eu ler, eu vou comentar. Nunca vou. E aí, eu trouxe também o livro Entre Linhas, do meu amigo Leandro Bertoldo, que já foi citado várias vezes nesse canal. E é o projeto dele da Forria Literária, que eu ainda não conhecia pessoalmente. E eu encomendei pra ele esse livro dele aqui, que eu já li, que eu peguei emprestado com o tio Jair. E como eu não tinha e eu gostei muito, eu gostaria de ter. E tem agora nesse formato. E é esse que é o meu. E ele lançou lá esse outro aqui, que é um menino que aprendeu a imaginar. E eu vou falar mais detalhes sobre o projeto da Forria, a questão da produção, no livro de resenha que eu vou fazer. E aí a gente detalha mais. Mas esse aqui é tudo produzido por ele, é papel ecológico, é um projeto muito legal. E aí tinha também alguns materiais que ele, mas a esposa dele é a Ana, que fazem lindos, lindos, lindos. Na verdade, eu acho que esse aqui é a parte dela, né? Tem o marcador lindo, lindo, lindo. E tinha caderninho, tinha várias coisas lá. E eu comprei esse daqui lindo da gratidão. É só um caderno, gente, de anotar. Mas pessoalmente, eu acho que vocês conseguiram ver melhor. Não sei se vai aparecer no vídeo. Esse aqui tem um brilho lindo, foi pintado à mão, é todo um capricho, assim, que a gente já conhece. E lá também, no dia que a gente estava na academia, teve o lançamento de dois livros infantis, que me chamaram muita atenção, que é o seguinte. Esse daqui, o Izone, e esse daqui, que é a estrelinha andante. O mais bacana desses livros, que é o seguinte, esse aqui é o pai e essa é a filha. É, gente, eles lançaram um livro no mesmo dia, pai e filho. Eu achei muito bacana. E a Dandara, ela nasceu em 2009. Então, ela está com 10 aninhos. E lançou o seu livro, se não me engano, esse é o segundo. Depois eu vou ver com detalhe, e vou fazer a resenha deles. Esse daqui, o Jair, que mandou, o meu tio Jair mandou para a Duda. Então, eles estão autografados para a Dudinha. Então, esses aqui são recebidos para a Duda. A Duda está tão chique, que ela está começando a ter recebido para ela nesse canal. E, por último aqui, não menos importante, como diz o outro, A História de Pedrinho, que eu já conhecia. E agora eu trouxe um para mim, ganhei aqui do Elton. E vai ter falo escritor com ele. Eu não sei qual vídeo foi o primeiro, mas a gente gravou, explicando toda a história do Pedrinho, do Pedrinho e do Elton, escritor e os outros projetos dele. Então, assim... Uf, será que está pegando aí no vídeo, gente? Voltei para casa recheada com muita... Com muita... Acabou ser cheia de informação e cultura, não é mesmo? Não, mas é isso, gente. O detalhe dos livros, à medida que eu vou fazendo resenha, eu vou postando aqui. Então, não deixe de acompanhar o canal, que vai vir muita coisa legal. Se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa um like para ajudar na divulgação desse vídeo e compartilha com os amigos, para mostrar um monte de novidade literária. Não é mesmo? Então, no mais, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.